E a nossa cozinha, gente, tem uma receita que eu sou muito fã, não sou eu, viu? Eu e Rafael José. Se ele estiver me assistindo, não sei se ele já acordou. Mas pense no rapaz... Mar... Maritza. Maritza. Nossa, que nome diferente. Maritza Radassa. Da onde você é, Maritza? Eu sou de Fortaleza. É de Fortaleza. Estou morando aqui em Teresina desde 2020. Mas eu fui criada em São Paulo também, na minha infância. Ah, então você... É, sou viajada. Muito bom mesmo, viu? E aí, como foi que surgiu as delícias da Jujuba? Bom, surgiu quando eu engravidei. Eu trabalhava no mercado de trabalho normal. E aí, quando eu engravidei, eu precisei largar o emprego, né? Pra cuidar exclusivamente da minha filha. Não tinha que deixar. Não tinha que deixar. Aquelas abdicações aí que toda mãe faz, né? Exatamente. Minha família toda em Fortaleza, do meu marido também. Então, eu precisei me dedicar exclusivamente pra ela. E aí, as finanças foram apertando um pouco. E aí, eu precisei ter uma ideia pra ajudar nas finanças em casa, né? E aí... Mas você já fazia alguma coisa? Não fazia. Não fazia. Adoro histórias. Você sabe que eu adoro contar histórias aqui pra vocês. Eu não fazia. Aí, começou com a ideia, né? Que eu acredito que foi Deus mesmo que deu no meu coração. E aí, eu comecei a fazer brigadeiros pro meu marido levar pro trabalho. Brigadeiros gourmetes. E aí, o pessoal começou a gostar e eu comecei a me animar com a confeitaria. Elas estão gostando, né? E aí, eu comecei a fazer empada também. Tá, e olha aí. Foi empada doce e salgada. E aí, foi uma receita que meu sogro ensinou. Era perfeita a empada dele. A massa derretia na boca. E aí, eu pedi pra ele me ensinar. Ele me ensinou e eu comecei a vender também empada. Olha aí! Aí, foi aumentando o cardápio, né? E aí, depois eu tive a ideia, com a mesma massa da empada, fazer os biscoitos. Pensando exatamente na ideia e também no meu gosto, né? Porque eu também gostava muito de biscoitos. Esse daqui é o salgado? Esse aqui é doce de maisena. É doce de maisena. De queijo. Ah, esse é o salgado que você começou a fazer com a massinha da empada? Isso. De queijo e de cebola, que é esse aqui. Esse aqui, né? E aí, e o casadinho de goiabada, que é o que a gente vai aprender hoje. Esse aqui, gente, ela vai ensinar a gente a fazer o casadinho de goiabada. Gente, esse biscoito, o único problema dele, o único defeito dele é que ele acaba logo. É, porque a gente come tudo e acaba logo. E o único defeito. É muito gostoso, né? É demais. É o preferido. É. E aí, foi se aperfeiçoando. Isso. Ficou nos biscoitos. Foi. Parou com os brigadeiros. Não, aí só foi acrescentando o cardápio. Então, a Delícias da Jujuba hoje tem vários produtos. Tem brownie recheado também, fatia. Olha, que bacana. Tem os biscoitos, tem os brigadeiros gourmets, decorados, carimbados, coloridos. Adoro, gente, compartilhar histórias. Porque a gente, contando histórias, incentiva outras pessoas também a contar a sua própria história e quem sabe dar uma modificada na sua história também, né? Coloca o Instagram em Delícias da Jujuba pra você já seguir, conhecer o trabalho aqui da Maritza, né? Vou já provar, falei pra ela que eu tava com morrendo de vontade de provar, porque aqui é tipo pipoca, é só... É, e pequenininho, né? Ô, mas eu falo na hora. É bom demais, é que não é o nome do programa. Bom, e é fácil mesmo esse? Demais. São três ingredientes praticamente. Vamos lá. Vamos começar. Falando de ingredientes, já vamos colocar a cartelinha aí da receita com você aí de casa. Ó, 290 gramas de manteiga. É manteiga com sal ou sem sal, Maritza? Tanto faz. Pode ser manteiga ou margarina, 80% de lipídios. Pronto. Aí tem 180 gramas de açúcar refinado, né? Açúcar refinado, manteiga e farinha de trigo sem fermento. Exato. Aí você colocando, tá colocando agora aqui... Eu tô misturando açúcar refinado. Açúcar refinado, ela tá colocando. E a margarina. E a margarina. Olha só, gente, açúcar e margarina. 80% de lipídios. 80% de lipídios. Não pode ser qualquer margarina. Ah, não pode ser qualquer margarina. Por isso que às vezes desanda, né? Exatamente, não fica crocante, não fica na textura boa, né? Aí, Maritza, você veio de Fortaleza, já tem quanto tempo? Já tem... A gente tá em 2024, 4 anos. Não voltou mais, né? Veio e ficou. Não, a gente vai às vezes pra visitar, né? A família. Mas a gente pretende, só quando Deus mandar mesmo, a gente voltar ou ir pra outro lugar. Vai dar tudo. Você já deu, hein, Maritza? Tá misturando aqui a nossa margarina. Lembrando que hoje é terça-feira, né? E claro que terça-feira tem aquela promoção especial que você encontra onde, gente? Vem pra mim. Lá no Ferreiro Supermercado. Isso, minha gente. Ferreiro Supermercado. Tem promoção todo dia. Eu adoro falar do Ferreiro Supermercado. Na verdade, já comi a segunda casa lá, viu? Promoção todo dia. Quase todo dia eu também tô por lá. Porque todo dia a gente precisa fazer nossas compras e dar aquela... Renovada na geladeira, né, Maritza? E ó, se você tá querendo também comprar os ingredientes pra fazer o biscoito em casa, já pede aí no nosso delivery, 9480-9936, tá? Vamos lá, os meninos já colocaram aí as promoções do dia. Tem o quê? Carro na rola bovina, 16,98. Tem também coxa, sobrecoxa, fígado congelado, coração congelado, 8,98. Gente, se tá coxa, sobrecoxa, não falta nem em casa. É bom demais. Cochão mole, bovino resfriado, 29,98. Tem o quê também? Tem linguiça calabresa sadia, presunto de peru, perdigão e coxão duro bovino, 27,98. O quê mais? Retalho de costela suína, sadia e pernil suíno, dália, 14,98. Esse retalho de costela suína é bom demais pra gente fazer assadinho na airfryer. Gente, vocês vão adorar, 14,98, viu? Essas e outras ofertas você encontra, claro, no Ferreira Supermercado, em todas as nossas lojas, válidas pra hoje, tá certo? Já, já eu vou lá também pra conferir outras ofertas que vocês possam estar querendo. E vocês conferem lá no meu Instagram, arroba stefania.fernandes. O PGM é bom demais, a gente compartilha também, tá? Ó, é mês dos pais do Ferreira Supermercado, mas também é terça-feira da carne, é terça-feira de promoção. Todo dia tem promoção esperando por você, tá certo, meus amores? E quer pedir o nosso delivery? Pede, 9480-9936. 99,9480-9936. Vem ser ferreira, vem pra essa família também aí, pra você acompanhar as promoções que a gente tem pra você todos os dias. Bom, Raritas, e aí? Eu misturei a farinha de trigo, peneirada, tem que ser peneirada. E agora eu vou mexendo com a espátula até onde dê. Depois mão na massa, literalmente mão na massa, né? Olha aí, gente, mão na massa. Eu, a Deus, eu já tinha botado a mão na massa. Eu coloco a uva. Vou fazer esse biscoito em casa, olha aí, Paulo, nossa receita da semana. Tá vendo? Biscoito. Só três ingredientes. Vai render, vai render. Eu vou fazer, eu vou fazer, Paulo. Aí um detalhe importante é que tem que mexer com as pontas dos dedos. Ah, por quê? Não é sovando com a mão. Ah, é? Porque senão interfere na textura do biscoito. Ah. Ele fica duro. Ah. Não fica macio. Vai mexendo, vai mexendo, né? Pronto, beleza. Bom, deixa eu dar um pulinho na minha cozinha. Deixa eu voltar aqui na cozinha pra ver como é que tá aqui. Deixa eu ver, Rarita, o que você fez? Me espera, mulher. Não, eu fui adiantando aqui, mas dá pra explicar. Aqui, aqui são réguas niveladoras. Pra que essas réguas? Pra que o biscoito fique tudo padronizado, né? Fique no mesmo tamanho, não fique um maior que o outro. Aí a gente coloca... Ah, muito grossão, né? Grossão e outro fininho. É, eu não tenho réguas, não tem nada não. Vai ficar bom do mesmo jeito meu. Não, é, antes... E esse plástico, Rarita? Isso aqui é saco... Não tem um saco de colocar fruta, verdura no supermercado? Aí eu peguei ele, cortei a ponta e abri ele com a tesoura, pra ele ficar todo abertão assim. É bom porque não gruda? Isso, é necessário. Mostra pra gente como ficou a massa depois que você conseguiu unir ela todinha. Olha só. Misturei, aí fui juntando com a mão. Como que a gente sabe o ponto certo? O ponto certo é quando você abre assim, ela não esfarela... Só quebra, né? Só quebra e você percebe que ela tá macia, né? Ela não tá mole, ela tá macia. Entendi. E não tá seca e nem tão mole também. Entendi. Tá aqui, gente. E aí depois eu coloco um pedaço aqui... Aham. Nesse papel... No plástico. Precisa, né? Do plástico pra não grudar e pra você conseguir manusear. Entendi. A régua é só pra padronizar, mas você pode fazer sem também. O olhômetro também, né? Isso. Gostei que você trouxe pra mostrar pro pessoal de casa opções aí, né? Exatamente. Tá aí, gente. Ó, e a gente pensa, meu Deus, esse biscoito tem muitas coisas dentro dele pra ficar assim. Pouquíssimos ingredientes, né? Pouquíssimos, três foram, né? Três ingredientes. E a goiabada pra rechear, né? E a opção que fica aí pra você, super rápido, fácil, prático, pra você empreender também e começar como a Haritz começou. Ó, vamos pro intervalo? Ela tá aqui... Como é que chama? É boleando ou não? Como é que chama? Cortando, eu vou cortar. Já... Já foi, né? Já passei o nivelador, agora eu vou cortar pra fazer o formatozinho do biscoito. Deixa eu mostrar aqui, gente. E esse bichinho de turubinho? Esse aqui faz o formato e esse faz o furo, pra fazer um moldezinho no meio. Ah, assim? Isso. Aí você aperta, aí tira. Aí ele saiu aqui. Aí você pode tirar. Aí ele sai furadinho. Aí vai dar pra ver a goiabada aqui no meio também. Minha! Não achei massa. Pode ser assim ou sem o furinho, né? Ou sem o furinho, né? Só o formato de coração. Olha aí, ó. Olha aqui. Aí sobra um coraçãozinho pirubinho pra você fazer também. Gente, amei, Haritz. É, legal, né? Vem cá na cozinha, deixa eu mostrar pra você como é que tá. Olha aí. Ah, você que tá me acompanhando e ligando a TV agora, a gente tá fazendo biscoitinhos, gente. Como que chama esses biscoitinhos mesmo? Biscoito amanteigado casadinho de goiabada. Ah! Biscoito amanteigado casadinho de goiabada. Biscoito amanteigado. Olha só. Vai, vai, ó. Cortando. Aham. Dá pra ficar só assim, que é o formato que tá ali. Que tá aqui, ó, gente. Já, de coraçãozinho. Gente, isso aqui é muito bom. É. É? Maravilhoso. Meu Deus do céu. Vou fazer, Haritz, eu vou fazer. Gente, coloca o Instagram da Haritz aí, é... A gente tá pelo iFood também. Ah, também pelo iFood? Eu também. Ai, senhor, socorro. Olha só. Rafael, Zé, vou botar um pra você levar hoje pra escola. Hum, ótimo. E fazer isso aí, terapia, né? É, é muito bom. Terapia, é? Dá pra fazer rapidinho aqui, ó. Olha aí. Terapia. Não, fala comigo não, que eu tô fazendo meu biscoito. Só fala comigo depois que eu terminar meu biscoito. Haritz, já já eu voltei de novo. Haritz, cadê nossos biscoitos? Aqui, tô te aguardando pra mostrar como é que corta de jeito diferente. Amor. Ó, Haritz, você fez aqui vários formatos, eu amo todos. É. Tem como carimbar com o mesmo cortador e carinho, porque esse aqui é um carinho. Tem como fazer o furinho, que é que fica assim. Tem como só carimbar pra ficar a marquinha do coração em cima. Ah, entendi. E tem como só deixar ele só cortado de coração. Cheinho, né? E aí agora? Aí pra tirar, ó, também. É só tirar aqui. Ah, por isso que o plástico também é importante, né? Isso. Eu vou fazer. Vou fazer, viu, Paula, esse aqui? Nossa, eu vou fazer, gente. Vou fazer, vai dar certo. É bem fácil. Agora pra rechear. Pra rechear. Ó, quanto tempo de forno, Haritz? Depende do forno, né? Mas no meu, por exemplo, uns 25 minutos, 30. Até ficar douradinho. Eu adoro quando fica assim mais neguinho. Adoro neguinho. Eu também. É, eu adoro. Quando você vê douradinho embaixo, é bom olhar um pouquinho embaixo. E aqui em cima dá pra perceber também que tá douradinho nos cantos. Pois pronto. Bora, aí bora botar o... A goiabada. A goiabada. Esse aqui vai recheado. Isso. E a gente aí vai daí, imagina, você vai botar a goiabada, se tu quiser botar chocolate, bota molango, doce de leite, né? Recheio de ninho. Ninho. Aqui é a goiabada. Aquela goiabada que a gente compra mesmo. E como você dilui a goiabada? Eu coloco num prato e o garfo vou enalhando. Ah, então não bota nada na goiabada? Nada. É a pura goiabada. Ah, é? Tá com sabor bem intenso. Vai lá. Aí eu coloco num saco de confeitar pra ficar mais fácil. Aham. E vou recheando aqui, ó. Eita, mas é bom. Pode ser generoso, mas nem tanto. Aham. Porque assim não vai extrapolar. Só coloca de um lado, Haritza? Só coloca de um lado. É, né? Ó, gente, ela já colocou aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Aí bota aqui no que não tem. No que não tem. Ó. Aí aperta. Aí depois que apertar, vai só tirando os excessos. Vontade de comer aqui o negócio. Eita, meu Deus, mas é bom. Nossa senhora. Aí vai juntando, aperta um pouquinho e vai tirando os excessos. Todo mundo quer, ainda bem que ninguém gosta. Só eu, né, Jaque?